e trazer um pouco de ideias sobre o tema de plasticidade no córtex frontal e comportamentos sociais. Então, eu vou abordar lentamente cada parte e não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou dar bastante material para vocês poderem ir atrás e consultar. Então, primeiro, plasticidade sináptica ou plasticidade neuronal envolve várias alterações dos circuitos neurais ao longo do desenvolvimento e durante a fase adulta. Então, existe proliferação de neurônios durante o desenvolvimento, formação das primeiras sinapses, eliminação de sinapses pouco utilizadas e com baixa eficiência. E esse processo ocorre durante os primeiros anos de vida do ser humano e em roedores vai ocorrer durante o primeiro mês. Então, como boa parte das pesquisas é feita em roedores, a gente, daqui a pouco, vou mostrar para vocês com mais clareza isso. E o interesse em comportamentos sociais é porque o meu grupo trabalha com um modelo animal de autismo e, historicamente, a gente vem estudando plasticidade sináptica nas projeções do hipocampo para o córtex pré-frontal. Então, a gente tem feito, tinha feito ao longo dos anos, manipulações farmacológicas das projeções do hipocampo para o pré-frontal e visto como elas se modificavam frente a padrões de estímulos que chegavam no córtex pré-frontal. Então, esse é um conjunto de dados que eu também vou mostrar rapidamente para vocês. E a conexão com o comportamento social é porque o córtex pré-frontal é um hub de entradas, inputs cognitivos e, ou seja, contextuais, tanto do ponto de vista emocional, motivacional, mas cognitivo, e tem um contato, tem projeções diretas para o tronco cefálico. Então, ele se projeta para a área tegmentar ventral, projeta diretamente para o tálamo também. Então, é uma área que está, de fato, num hub, numa posição especial, e ela é muito afetada, ou com frequência afetada, em transtornos mentais. Deixa eu ver se eu consigo passar assim. Ok. Então, para a gente entender um pouco da questão da interação entre como os circuitos neurais geram comportamentos, se vocês observam essa figura, do lado direito você tem uma série de comportamentos. Comportamentos de investigação social, acasalamento, agressão, cuidados parentais, dominância. Então, esse, digamos, seria o espaço de comportamentos sociais. Existem outros comportamentos, que são comportamentos também da mãe frente aos filhotes, né? Que não está listado aqui, mas enfim. Então, esses comportamentos são gerados a partir da interação do ambiente com o indivíduo, com outros indivíduos. Então, existe a entrada de informações sensoriais, e essa entrada de informações sensoriais, ela é acoplada com o estado interno do animal. E esse estado interno do animal modula a percepção dessas dicas, essas pistas que o ambiente produz. Então, essas pistas podem ser pistas de um outro animal, né? De um outro indivíduo. Isso é processado nesse circuito interno aqui azul, que exemplifica o sistema nervoso. Então, é como se os circuitos neurais, aqui vão ter que interagir com essas entradas, que são próprias do próprio indivíduo e do ambiente, e vão produzir um conjunto de comportamentos, né? Então, o que a gente vai falar é um pouquinho de como esses circuitos aqui, centrais, interagem com esses dois elementos para gerar esses comportamentos. Mais uma vez, eu vou falar isso, é um introdutório, né? Rodrigo, dá para aumentar a tela um pouquinho? Dá. Espera aí. Está melhor? Ainda não. Ainda não? Está muito quadrado. Pelo menos está na minha tela inteira. Deve estar apresentando em uma outra tela ou algo, porque aqui ficou no software mesmo. Ah, tá. Espera aí, deixa eu ver se assim está melhor. Nada? Não, é como deve estar mandando a apresentação para uma outra tela. É que quando eu compartilhei, eu vou recompartilhar. Eu compartilhei com uma janela que eu reduzi e logo depois eu aumentei. Deixa eu vou aumentá-la e vamos ver se aparece aí. Se não funciona, talvez você pode só deixar um pouco mais de 100%. Certo, eu botei tela inteira. Eu vou botar mais de 100%. Se não, eu acho que todo mundo pode aumentar na sua própria tela também, né? Não é janela não, Rodrigo? Janela? É, eu botei numa janela. Está nessa janela aqui. E essa janela está na minha tela inteira do computador. E eu botei no modo apresentação. E ela, na verdade, para vocês não está mudando, mas no meu monitor aqui de 19, ele está... Só tem umas bordas pretas laterais. Talvez se compartilhar a tela inteira em vez de uma janela. Vamos ver, pode ser. Deixa eu fazer isso. Tem uma opção, Rodrigo, aqui nos três pontinhos do Google, que é a tela inteira. Se você apertar nesses três pontinhos aqui... Agora foi, agora foi. Sim, agora melhorou. Agora está ótimo. Eu acho que foi isso. Eu estava na tela, na janela, mas mesmo ampliando a janela, não estava ampliando para ir. Agora melhorou, né? Agora está bonito. Está legal. Obrigada. Beleza. Ainda bem que foi o primeiro slide. Está bom. Eu não vejo vocês, mas não tem grego. Vocês estão me vendo. Então, é um pouco essa ideia. Então, vamos lá. Então, existem vários circuitos já mapeados através de estudos, não só em humanos, como em roedores, que estão associados com comportamentos sociais. Ou seja, a modulação desses circuitos ou dessas áreas afetam comportamentos presentes em interações sociais e, na presença de outros animais ou na observação de outros indivíduos, certas áreas dessas que estão apresentadas aí ascendem mais, no sentido de ter maior fluxo sanguíneo, sinal bold de ressonância funcional. Então, são tantos experimentos observacionais de ativação diária frente a comportamentos sociais que indicam para essas áreas estarem envolvidas, assim como experimentos que mostram que a modulação, ativação ou inibição ou lesões associadas em alguns transtornos são afetados certos comportamentos sociais. Então, se você olhar aqui do lado direito, em roedores, o comportamento agressivo, o comportamento de aproximação social e dominância, tem várias áreas corticais e subcorticais associadas com esse comportamento, assim como áreas primariamente de percepção sensorial, como o bulbo olfatório, áreas envolvidas em percepção de feromônios, conectando estruturas em geral que recebem o nome de estruturas límbicas, que são estruturas tradicionalmente descritas envolvidas no comportamento agressivo e emocional. Mas os circuitos para diferentes comportamentos sociais, eles não são idênticos. Existe sobreposição de algumas áreas, mas algumas áreas são particulares de alguns comportamentos. Mas se vocês observarem o córtex pré-frontal, ele está presente em geral associado com todos esses comportamentos sociais. É claro que dentro do córtex pré-frontal, a gente tem camadas diferentes, a gente tem regiões anteroposteriores também diferentes, e a gente tem populações neuronais diferentes. Basicamente, uma população de neurônios excitatórios e uma população de neurônios inibitórios. E a gente pode... Eu vou trazer uma figura para vocês. Em disfunções, em transtornos associados com o córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal medial, dorso lateral, o cingulado, órbito frontal, assim como áreas mais subcorticais, como amígdala, hipocampo, tálamo, estão envolvidas. Em que tipo de alterações estão presentes? Estão presentes em redução de massa cinzenta, alteração no fluxo sanguíneo, redução aqui também de volume, no caso da amígdala e do hipocampo, alterações no funcionamento em respostas específicas a certos estímulos. Então, só para contextualizar os circuitos de comportamento social e o que é observado em alguns transtornos humanos. Esse artigo, eu achei muito interessante, eu acho que para os alunos vale a pena dar uma lida, é um artigo de revisão que ele tem uma abordagem evolutiva. Ele apresenta sempre painéis onde ele coloca os estudos realizados em humanos, em primatas não humanos e em roedores, que é o maior grupo de estudo, digamos assim, experimental a nível de circuitos neurais, né? com precisão mais fina. E em diferentes tipos de comportamentos sociais, óbvio que espécie específica, né? Que depende da espécie, que é relevante para a própria espécie, tem ativações de áreas subcorticais, mas também tem ativações de áreas corticais frontais. Em roedores, o córtex singulado e o córtex pré-frontal são mutuamente, às vezes, você vai observar essa nomenclatura, mas é que o córtex singulado anterior, ele está presente dentro do córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal vai ter subdivisões e o córtex singulado anterior vai estar presente dentro do córtex pré-frontal. Então, aqui, vários estudos recentes, alguns um pouco mais antigos, mostram que a atividade frontal em indivíduos avaliando comportamentos onde existe equidade, paridade nas relações ou é direcionado ao próprio indivíduo ou a um estranho ou a um amigo, envolve alteração na atividade do córtex pré-frontal. Esses artigos aqui, eu cito aqui, em humanos. Em primatas não humanos, os estudos são feitos também com eletrofisiologia, com registro de atividade neural e também com atividade de ressonância funcional magnética. E esses estudos também mostram que o padrão, nesse caso aqui, um macaco observando cooperação entre dois outros animais, existe uma população de células que respondem mais fortemente, especificamente, à observação daquele evento. É claro que esse é um dado correlacional, onde você observa a alteração de um parâmetro quando o ambiente é colocado em uma determinada circunstância. Tem estudos mais recentes mostrando a modulação de certas populações neuronais. Então, esses estudos mostram que existe uma assimetria na resposta de certos neurônios quando você modifica o estímulo. estímulo, se o estímulo está associado a si próprio, a outro, ou se há outro com uma valência no comportamento diferencial. O que é a valência? Se é positivo o estado daquele comportamento ou vai ser negativo. Em roedores, o que se observa é que você pode fazer muito mais manipulações, né? Em camundongos, você pode transfectar populações neuronais com certos canais iônicos ativados por luz ou por drogas exógenas. e você pode modular a ativação desses neurônios e avaliar o comportamento do animal numa interação social ou num paradigma que avalie uma valência emocional de uma interação. Então, alguns estudos mostram que você consegue desacoplar ou acoplar o hipocupo, o pré-frontal, desculpa, em dois camundongos. Esse é um estudo que foi feito deixa eu ver qual desses estudos. Eu acho que esse é o primeiro aqui. Foi publicado três anos atrás na CEL, né? Que é a atividade correlacionada em dois camundongos distintos entre o córtex pré-frontal medial desses dois animais durante uma atividade de interação social. Aqui existe um... São três artigos, né? Cada cada painel desse aqui se refere a um resultado ao sumário do resultado de um desses artigos aqui. Nesse artigo... Nesse painel à direita ele apresenta essa assimetria de diferentes neurônios a responder para dicas sociais provenientes ou de um macho ou de uma fêmea ou de um filhote. Então, registros na amígdala registrando, digamos aqui, quatro células mostram que uma população de... Essa célula responde mais ao macho, não ao... Na fêmea e não ao filhote. A célula 2 mais a fêmea, não ao filhote e não ao macho. A célula 3 a macho e a fêmea. E a célula 4 ela é... Ela é... Ela é irresponsiva, ela não modula, não tem sua atividade modulada. Né? por essa... Por essa experiência. Um conjunto de outros estudos também correlaciona a conectividade entre áreas, nesse caso, o córtex prefrontal, ventromedial, a amígdala e a amígdala, mostrando que essa atividade passa a estar correlacionada durante atividades de predição social. Interessante aqui é um artigo que mostra recentemente num macaco, num primata, onde ele era mutante para um gene chamado chanque 3. Esse gene, ele está associado em muitos casos de autismo, onde a interação social existe déficit na interação social em indivíduos autistas. E no caso de chanque 3, esse é um gene que tem uma penetrância bem forte para esse traço fenotípico autista. E nesses macacos, que é algo assim, raro você gerar um macaco transgênio, né? Primeiro, é caro, é difícil, e então, nem todos os laboratórios têm possibilidade, né? Então, nesse caso, se mostrou que essa conectividade entre, nesse caso aqui, a amígdala e o córtex cingulado, ela é modulada, ela se desloca quando o animal é mutante. Ela é alterada, em outras palavras. Então, eu estou apresentando um conjunto de informações, assim, não estou entrando nos detalhes, para apresentar o panorama de que existem muitos dados já na literatura indicando que a modulação da atividade do córtex pré-frontal junto com a amígdala e com o hipocampo estão presentes em comportamentos sociais e são moduladas, alteradas em déficits. Aqui é um outro conjunto de experimentos que mostra que a modulação, a ativação, aqui no quadro da esquerda, se vocês olharem, tem um bastão com um desenho azul e um bastão com um desenho amarelo. O bastão azul, ele ativa sinapses, ou seja, axônios, terminais axonais provenientes da amígdala sobre o pré-frontal e o bastão desculpe, amarelo, que é um laser, ele ativa projeções inibitórias aqui. Então, modulando, ativando ou inibindo as projeções da amígdala que chegam no córtex pré-frontal, você apresenta, ou melhor, o animal apresenta alterações no seu comportamento social, que é mostrado nesse gráfico. Então, no eixo Y tem a interação social, no eixo X tem a situação controle aqui, sem ativação, sem nenhuma das luzes ligadas. No caso, aqui em azul, a ativação com o laser azul, ativando essas sinapses, e em amarelo, inibindo essas sinapses. então, aqui indicaria o que? Indicaria que na ativação dos terminais accionais da amígdala que chegam no pré-frontal, isso inibe o comportamento de interação social. Enquanto que, se você estimula com luz amarela, que, nesse caso, inibiria uma população de neurônios inibitórios, você tem um aumento da interação social. E tem um conjunto de outros estudos também, com outros paradigmas, e esse aqui é um paradigma que, inclusive, nós estamos utilizando no laboratório agora, no projeto da Debra, onde um animal observador, ele presencia um segundo animal quando está experienciando uma situação aversiva. Então, a pergunta é a seguinte, o quanto que o animal observador é capaz de decodificar ou responder, de alguma maneira, ao animal demonstrador, sem que ele próprio experiencie a situação aversiva diretamente. Então, a gente tem feito isso com animais autistas para avaliar a diferença dessa resposta com relação a animais de controle. Então, voltando agora para os aspectos básicos, o córtex pré-frontal, ele é um córtex que demora mais a formar a sua mielinização ao longo do desenvolvimento. Ele, em geral, é definido tanto em humanos quanto em primatas, e isso levou também à definição em roedores, através das suas projeções que recebe do córtex, desculpe, do tálamo medial. Então, o tálamo medial é um conjunto de projeções que chega abundantemente no córtex pré-frontal. Uma outra característica típica do córtex pré-frontal e que define é a neuroquímica. São projeções vindas da área tegmentar ventral do mesencefalo para o córtex pré-frontal. Então, esses dois traços, um mais neuroquímico e um odológico de conectividade é o que, em geral, define essa região que fica anterior ao córtex motor. Mas o córtex pré-frontal também se comunica com outras regiões de processamento motivacional, como o anterior sigulado, que, na verdade, nesse caso, teria que estar dentro aqui do córtex pré-frontal. Seria uma caixa maior, contando o pré-frontal, sendo que isso aqui é o medial. Ele se conecta com a amígdala basolateral, recebe projeções do hipocampo também. Então, as projeções da amígdala são projeções que carreiam valência emocional do contexto. As projeções do hipocampo, elas trazem informações cognitivas, contextuais, que o animal vem experienciando. Além das projeções que vêm do tronco cefálico, mesencefalo, bulbo e ponte, que chegam no córtex pré-frontal e também recebem do pré-frontal. Então, é um verdadeiro hub mesmo de conectividade. Lesões específicas no córtex pré-frontal de humanos, como no caso do Phineas Gage, americano, que teve uma barra que entrou no pré-frontal, em geral, não causa déficits intelectuais momentâneos. É claro que depende da magnitude da lesão, né? Mas afeta tremendamente a organização do comportamento, o planejamento de ações. Então, a gente estudou por um tempo a via que o pré-frontal recebe projeções do hipocampo. Essas projeções partem do hipocampo medial, chama-se hoje hipocampo intermediário e hipocampo ventral. São as projeções que chegam no córtex pré-frontal. E as projeções estão sujeitas à placidade sináptica como LTP e LTD. Então, essas sinapses no pré-frontal que recebem esses terminais acionais do hipocampo, elas são moduladas, elas podem se tornar mais eficientes essas sinapses ou menos eficientes. E essa eficiência sináptica no pré-frontal, ela é modulada por um conjunto de neuroquímicas particulares. Ou seja, o sistema dopaminérgico, noradrenérgico, serotoninérgico, colinérgico, modulam diferencialmente uma população de neurônios piramidais que recebem as projeções do hipocampo. Então, aqui é uma imagem onde vocês veem aqui em A, do lado esquerdo, um corte sagital de um cérebro de rato. Então, vocês veem o bubogofatório, aqui você tem o córtex pré-frontal, nesse caso é bem medial mesmo, porque a secção aqui é interemisférica, vocês veem o corpo caloso e o tálamo. Então, toda essa região aqui é cortical, sendo que essa região aqui mais anterior é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele pode ser dividido, né, numa porção mais ventral, chamada infralímbica, uma porção medial pré-límbica e uma porção mais medial no sentido da linha interemisférica, que é o cingulado. Nessa figura do meio, se a gente fizer um corte coronal, você vê que aqui é a camada 1 do córtex. A camada 1 do córtex, ela quase não possui corpos de neurônios, então você vai ver neurônios, esses pontos mais escuros, a partir da camada 2 até a camada 6. O córtex pré-frontal em roedores não possui camada 4, é um córtex agranular. E as camadas são numeradas de medial para lateral. Então, a camada, se você olhar aqui no corte girado, aqui em C, é como se tivesse sido a figura girada. Então, você tem a camada 1, a camada 2, 3, aí tem a camada 5 e a camada 6 subdividida e a matéria branca que vem logo após. E essa organização que é médio-lateral, ela vai receber projeções do hipocampo basicamente nas camadas 5 e 6. São projeções mais profundas. Chegam também na camada 2 e 3, mas as mais densas são na camada 5 e 6. Se vocês olharem aqui em cima, agora, do lado direito, vocês veem que o córtex pré-frontal medial, ele cresce e ele incorpora sub-regiões à medida que você anda da parte mais anterior do córtex para a parte mais posterior. Então, você colocar o eletrodo mais superficial, você está atingindo, depois do córtex motor aqui, você está atingindo o cingulado. Se você desce, você atinge a área prelímbica e se você desce mais ainda, você atua sobre a área infralímbica. Cada uma dessas regiões tem um conjunto de projeções que chega em particular. A área infralímbica, ela tem muita conectividade com a interocepção do organismo. Informações interoceptivas chegam muito na camada infralímbica, sendo que a pré-límbica e o cingulado têm muita comunicação com áreas subcorticais como amígdala, hipocampo, núcleo acúmbens, tálamo, medial. aqui um pouco das terminações dopaminérgicas, aqui nesse caso, noradrenérgicas, colinérgicas e serotoninérgicas. Isso aqui é num primata. Então, as projeções dopaminérgicas são bem abundantes ao longo de todo o córtex pré-frontal. se vocês olharem aqui como é um primata, ele possui a camada 4. A projeção noradrenérgica é essa daqui, a colinérgica é muito densa e a serotoninérgica também bem densa. Então, eu vou pular isso aqui e apresentar as regiões do hipocampo que projetam para regiões do córtex pré-frontal medial. Então, esse é um corte coronal e foi injetado um traçador anterógrado, significa que quando injetado, desculpe, retrógrado, quando injetado nas sinapses são transportados para os corpos celulares. Então, é um transportador, é uma molécula que é capturada pelo terminal axonal e levada para o corpo celular. Então, isso é chamado de um traçador retrógrado. Então, quando injetado um traçador retrógrado aqui na área pré-límbica, você observa marcações em regiões adjacentes no próprio córtex pré-frontal e lateral e contralateral e você vê projeções provenientes do hipocampo, a porção ventral do hipocampo, a porção temporal do hipocampo, mas também uma porção dorsal do hipocampo temporal. Além de projeções vindas do tálamo medial e da amígdala. Vários núcleos amidalóides projetam-se para as regiões do córtex pré-frontal. Como eu falei, o tálamo é um outro conjunto de projeções que enviam para o pré-frontal muito abundantes. Principalmente as regiões do tálamo médio-dorsal, que fica logo abaixo do hipocampo, e o núcleo reúnens, que fica próximo ao terceiro ventrículo, que é uma área bem pequena, bem medial no tálamo. Essas regiões, se acredita que essas regiões elas geram de fato o núcleo importante de retrocomunicação do pré-frontal com o hipocampo. Como o hipocampo projeta para o pré-frontal, mas o pré-frontal não projeta monossinapticamente para o hipocampo, a comunicação de volta do pré-frontal para o hipocampo passa pelo núcleo reúnens e médio-dorsal, ou seja, vai via tálamo. Então, é hipocampo pré-frontal, pré-frontal, tálamo, hipocampo. Tarsício, eu tenho uma pergunta. Oi, Rodrigo, obrigado. Rodrigo, na verdade, eu fiquei curioso aqui porque você acabou de me dizer que o pré-frontal não tem a camada do tálamo recetiente, que é a camada 4. Isso. Então, essas projeções do tálamo para o pré-frontal são spread out, ou seja, elas não são específicas para uma camada em si? isso. O que acontece é que eu não vou poder te dizer agora se é homogênea as projeções, são homogêneas nas camadas as projeções vindas do tálamo, mas mesmo as projeções hipocampais, onde existe uma projeção monossináptica forte, você vê que há uma predominância nas camadas profundas, parecido com o que você vê nessa figura aqui, da esquerda, mas não existe essa projeção sensorial, tálamo sensorial para a camada 4, porque o tálamo que projeta para o pré-frontal não é um tálamo sensorial, é um tálamo chamado um tálamo límbico, é o tálamo anterior. Os tálamos sensoriais, núcleo geniculado medial, lateral, esses vão projetar para a camada 4 do visual ou do auditivo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, não respondeu, era mais curiosidade mesmo, porque falta uma camada recipiente, aí eu quero entender o que que está acontecendo. É, obrigado. Eu, eu, originalmente, antes de ver os artigos, bem há um tempo atrás, né, eu imaginava que houvesse uma certa assimetria nas projeções, mas das projeções do hipocampo, sim, é muito mais camadas 5 e 6. então ao longo do desenvolvimento, essa circuitaria cortical, ela se forma e ela se forma não só na, no posicionamento dos neurônios principais, que são neurônios piramidais, eles têm que se posicionar na camada junto com os seus neurônios inibitórios. Os neurônios inibitórios ao longo do desenvolvimento, eles migram tangencialmente da iminência ganglionar medial que fica no telencefalo ventral. Rodrigo, talvez seja bom usar o the pointer. Não está aparecendo, eu acho que tem como ligar? O mouse você não viu o mouse, não? Agora sim, agora sim, boa. Está melhor? Desculpa, então eu vou usar bem o mouse. Então, aqui nessa circuitaria, essa circuitaria cortical que eu quero mostrar é que ela se desenvolve ao longo do primeiro mês pós-natal do rato. Então, o rato nasce muito dependente com os neurônios inibitórios ainda para se inserir nas camadas que eles vão funcionar no adulto, demora uma semana para eles incorporarem nas suas camadas. E para os neurônios inibitórios passarem a exibir o seu padrão de processos como no adulto vai levar pelo menos um mês ainda. Eu vou mostrar na figura a seguir. Então, essa circuitaria aqui embaixo que é formada por neurônios excitatórios e neurônios inibitórios ela não está formada quando o animal nasce. E esse percurso do nascimento até o trigésimo dia é um percurso fundamental no desenvolvimento do rato. O rato ainda continua se desenvolvendo até pelo menos P70 e P80 quando a mielinização termina no córtex pré-frontal. Mas durante o primeiro mês muitas modificações ocorrem a cada semana. Essa figura próxima aqui se vocês olharem só o desenho de baixo e o desenho de baixo mostra idades de cada animal são cortes coronais do córtex indicando populações cada cor marca uma população de neurônios inibitórios pela presença de uma certa proteína no seu meio intracelular. Ou a parvalbumina ou a calretinina somatostatina ou um mix de calretinina com somatostatina. Se vocês focarem apenas na população de neurônios PV vocês observam que ao longo da primeira semana uma ou outra célula você vê marcada. Na segunda semana surgem essas células mais marcadas com a proteína PV. E a partir do primeiro mês essas células que agora estão em maior número elas adquirem um plexo que é a ramificação axonal e basicamente é o alvo sobre os quais ela vai atuar de maneira inibitória. a gente está vendo aqui uma janela de 300 dias uma janela de um ano mas se você pegar essa janela em P30 e P70 essa alteração se estabilizou como na figura de P150 aqui que seria a a circuitaria adulta. Aqui em cima vocês veem as quantificações mas isso aqui acho que não é importante focar nisso. então a plasticidade neuronal eu vou dividi-la aqui em dois aspectos um aspecto molecular e um aspecto estrutural. O aspecto molecular diz respeito a um conjunto de moléculas ou da membrana canais iônicos que vão promover condutâncias particulares e responsividades intrínsecas de cada neurona mas também proteínas que passam a ser expressas não só no corpo celular mas nas espinhas dendríticas e no terminal axonal. Então a modificação na expressão dessas proteínas presentes nos neurônios constitui o que eu chamo de placidade neuronal molecular. a placidade estrutural vem quando os processos neuronais modificam sua estrutura ou eles ampliam ou eles se remodelam ou eles somem. Então o aparecimento de uma espinha dendrítica o aumento de volume de uma espinha dendrítica ou a retração de uma espinha dendrítica. Esses são processos que estão ocorrendo ao longo do desenvolvimento pré-natal mas continuam a ocorrer durante o desenvolvimento pós-natal e mesmo no indivíduo adulto. O conjunto dessas duas modificações vai promover alterações funcionais. Basicamente a excitabilidade neuronal e a responsividade do neurônio a inputs sinápticos que cheguem nele. chega uma miríade de inputs sinápticos tanto excitatórios quanto inibitórios e essas sinapses elas não são estáticas elas nem sempre elas geram mesmo ganho para o neurônio pós-sináptico. Muitas vezes uma sinapse aumenta a sua eficiência por conta de um aprendizado ou outras vezes tem um rescalonamento de eficiência ou uma depressão na sua atividade. Então isso pode ser medido por uma estratégia que é chamada de potencialização de longa duração é um fenômeno é um fenômeno que foi observado em coelhos onde as projeções do corte centorrinal quando estimuladas em alta frequência aumentava a eficiência da sinapse hipocampais. Foi observado isso foi observado na década de 70 na década de 80 foi observado no cerebelo que ocorria uma depressão sináptica sinapses cerebelares podiam ser deprimidas ou seja a eficiência da condutância após um padrão de estímulo ficava reduzida. Então se a gente for pensar sinapses podem tanto aumentar sua eficiência quanto reduzir sua eficiência e esse processo ele é modulado também ao longo do desenvolvimento. Então de maneira simples se você tem um neurônio pré-sináptico que se projeta para um neurônio pós-sináptico um processo de facilitação dessas sinapses ocorre quando o neurônio pré-sináptico dispara um trem de pulso em alta frequência ou em frequência próxima à frequência teta ou pareado também com outro input ao neurônio pós-sináptico. Isso vai promover no neurônio pós-sináptico uma maior responsividade a posteriori. Do outro lado que é a depressão sináptica essa sinapse aqui se torna deprimida ou se torna menos eficiente quando o neurônio pré-sináptico dispara numa frequência em torno de um hertz meio hertz por um período de tempo razoavelmente longo. Qualquer pulso que venha a posteriori desse trem de baixa frequência vai levar uma resposta do neurônio pós-sináptico mais baixa que a original. Isso é o fenômeno de depressão sináptica. Isso ocorre não só nas sinapses hipocampais mas ocorre também em sinapses corticais e subcorticais. Então aqui é uma coisa que a gente fez durante bastante tempo que era avaliar a plasticidade no córtex pré-frontal modulada por certas farmacologias. Então se você dá um pulso numa projeção e você mede a resposta do neurônio pós-sináptico você pode quantificar a amplitude dessa deflexão do potencial evocado. Após você aplicar um trem de pulsos você aplica o pulso único e você observa que essa resposta evocada está aumentada. Não só a amplitude da resposta mas a inclinação dessa curva dessa descida que é o slope. Então com isso a gente consegue avaliar não só em animal anestesiado mas também em livre movimento o estado da sinapse no córtex pré-frontal. Então isso pode ocorrer isso aqui é o efeito de LTP quando potencializa e esse é o efeito de LTD quando inibe. Essas curvas aqui são curvas reais mesmo registradas por nós. Então esses dois eventos estão concomitantemente ocorrendo em várias sinapses ao longo do desenvolvimento. e isso é modulado por uma neuroquímica muito particular. Em geral dopamina potencializa noradrenalina potencializa e serotonina inibe sinapses sobre neurônios piramidais. Isso tanto sinapses de camada 2 e 3 para 5 quanto sinapses provenientes do hipocampo. Não esquecer que o córtex pré-frontal se a gente focalizar na camada 5 e 6 ele recebe projeções da camada 2 e 3 mas também recebe projeções do hipocampo. Então na hora de falar da plasticidade tem que deixar claro que projeção está falando. o sistema canabinoide por sua vez ele pode reduzir a LTP ou potencializar a LTD. Esses são os dois tipos de plasticidade até o momento observado. Isso é esses casos aqui observado in vitro e eu não sei se tem alguns casos esse caso é crônico em adolescentes animais adolescentes ratos. Boa parte do estudo de como o córtex se modifica ao longo do desenvolvimento foi feito originalmente no córtex barril. Já são 11h50, né? Eu vou só acelerar um pouquinho para a gente terminar dentro dos 40, 50 minutos. Então o córtex das vibriças é o córtex chamado córtex barril que é a percepção tátil do rato uma vez que ele tem as quatro patas no assoalho obviamente ele tem percepção tátil no dorso ao longo de todo o corpo dele, né? Mas o que ele escaneia o ambiente não só do ponto de vista da frequência espacial mas quanto da textura do ambiente são as vibriças e o interessante do sistema somato-sensorial de vibriça do rato é que cada vibriça se projeta para um conjunto de neurônios no núcleo trigêmeo no tálamo e depois no córtex somato-sensorial de maneira muito topográfica então uma determinada vibriça vai ter o seu barril no córtex de vibriça então essas projeções aqui embaixo que provém do tálamo depois a vibriça envia para o tronco e o do tronco encefálico envia para o tálamo e do tálamo vai para o córtex barril essas projeções provenientes de uma vibriça elas se concentram num conjunto de neurônios piramidais que formam uma estrutura parecida com um barril num corte tangencial então esse é um sistema que permitiu se observar muito claramente como a plasticidade por corte de vibriça por estimulação específica de vibriça modificava a resposta de neurônios em cada um desses barris e o que se observou durante o desenvolvimento é que a circuitaria cortical do córtex barril que foi o córtex mais estudado nas primeiras semanas pós-natais apresentam dois padrões de oscilações no córtex um padrão que é chamado de spindle burst que são salvas de fusos são esses fusos aqui em torno de 15 hertz esses spindle burst junto com oscilações gamas que são também em blocos de oscilações gamas que surgem o restante da oscilação no córtex pós-natal é inexistente é quase como uma linha reta e essa linha reta ou seja essa baixíssima presença de oscilações esse estado é quebrado por esses eventos fásicos que são os spindle burst e as gamma oscillations esses burst de gamma também isso ocorre também em humanos em humanos também ocorre o que se chama desse delta brush que é um conjunto de oscilações rápidas que está aninhado dentro de uma oscilação mais lenta mas também apresenta esses bursts eventualmente o que se assemelha aos spindle bursts presentes nos roedores então esse é um padrão típico do córtex pós-natal só que esse padrão se modifica ao longo do tempo então aqui é uma curva que revisa vários artigos focando nessas oscilações gamma precoces e as oscilações gamma elas têm um crescimento até o quinto dia depois decaem e retornam durante esse período durante a primeira semana o dia 7 ao 7 ao dia 14 é um momento que o rato já não é mais ele já controla a temperatura ele já se locomove com muito mais habilidade o aprendizado motor dele já está estabelecido a frequência respiratória dele já se estabilizou por conta da termorregulação que também ocorre com ele ele já tem pelo então muitas alterações ocorrem em torno dessa janela temporal além disso se soma o fato de um conjunto de transportadores de cloro que estão presentes na membrana dos neurônios eles surgem fazendo que o cloro passe então a partir dessa idade a ter um papel inibitório quando flui para dentro do neurônio antes dessa idade o potencial de reversão do cloro faz com que ele saia do neurônio fazendo que o neurônio fique mais despolarizado a partir dessa idade ocorre uma mudança nesse potencial de reversão então tem várias mudanças ocorrendo e nesse período ocorre também esse padrão oscilatório cortical que vocês observam aqui P1 P4 P10 e P33 e aqui vocês veem um traçado bruto sem filtrar é um LFP é um registro com eletrodos metálicos inseridos no córtex barril de um rato e você tem eventos que são essas ondas mais lentas com oscilações rápidas presente dentro junto com spikes ocorrendo esse padrão ele matura ao final da primeira semana pós-natal início da segunda semana e depois se estabiliza agora com padrão oscilatório no adulto ou no juvenil nesse caso aqui juvenil então se vocês olharem esse quadro esse é um quadro que mostra o desenvolvimento oscilatório do córtex barril ao longo dessas idades no rato a plasticidade sináptica ou seja aplicar trem de pulsos para induzir LTP e LTD também se modifica com a idade a partir de certa idade p14 você estimular a vibriça em alta frequência não gera potencialização isso está restrito até uma idade de p6 e p7 então se vocês olharem cada cor aqui é uma idade aqui é a linha de base do potencial evocado por estimulação da vibriça e essas respostas quanto mais altas significa que mais eficiente se tornou a estimulação da vibriça a uma resposta do neurônio em cada uma dessas idades aqui indica que a partir de p8 a p14 existe uma redução significativa aqui deixando igual a linha de base essa potencialização a ideia desse experimento é estimular repetitivamente uma vibriça e avaliar a resposta no córtex barril é polissináptico nesse caso aqui é um estudo recente desse ano passado dois anos atrás né mostrando que não só o registro dessas oscilações ocorre modifica ao longo das idades como eu mostrei anteriormente só que aqui é no córtex pré-frontal então esse dado aqui diferente do anterior é que o anterior é córtex barril e esse aqui é no córtex pré-frontal então se registrar ao longo das idades esse padrão oscilatório ele também se estabelece a partir da segunda semana pós-natal tá aqui é um espectrograma desses registros de LFP aqui da esquerda em cima é o traçado bruto no meio é uma filtragem em alta frequência em média frequência e embaixo é gama mas não esse é um registro do animal simplesmente sem estimulação sem modulação nenhuma quando se modula estimulando a população de neurônios diferentes na camada 2 e 3 nesse caso que o experimento foi feito você vê que você não muda muito o padrão de resposta nas primeiras idades aqui até P21 P12 mas a partir de P40 você começa a gerar spikes observados aqui no no último registro nessa última filtragem aqui em P40 então isso indica que o acoplamento que existe entre o hipocampo e o pré-frontal no adulto ele vai sendo modulado naturalmente ao longo da idade visto que a gente tem esse padrão de alteração das respostas intrínsecas do próprio córtex né então isso tem sido mostrado em alguns artigos eu estou mostrando um artigo aqui mais antigo como a a sincronia entre o hipocampo e o pré-frontal pode estar afetada em modelos animais de transtornos como nesse caso a esquizofrenia né nós trabalhamos com o modelo de autismo e a gente teve um experimento de uma aluna a Susiane que ficou aqui no laboratório onde a gente desceu uma silicone probe linear no córtex barril para avaliar o desenvolvimento desse padrão de oscilatórios nos animais autistas para saber se tinha diferenças né e a gente aplicava um pulso aqui tem uma vocês veem uma saidinha é uma agulha de uma seringa né aplicava pulsos de ar na vibriça e repetia esses pulsos para para registrar respostas no córtex barril aqui é um registro de um animal se eu não me engano P17 com padrão de respostas e aqui embaixo em preto é a atividade unitária atividade de neurônios disparando aqui é um perfil registrado mostrando que as respostas estão acopladas a resposta evocada extracelular está acoplada com os spikes em vermelho né e aqui um um PSTH dos disparos neuronais e da resposta no córtex e eu acho que eu vou deixar esses elementos aí para vocês a palestra era mais um overview sobre o que a gente tem hoje tem muitos artigos que saíram bem recentemente nos últimos dois anos com muita modulação de populações neuronais específicas na amígdala no pré-frontal na abênula sobre a atividade dos animais em tarefas de interação social então era era isso que eu queria compartilhar com vocês então obrigada Rodrigo por essa overview de tantas conexões entre áreas diferentes o médio pre-frontal córtex perguntas Eduardo sim legal Rodrigo obrigado velhinho eu não lembro direito daquele trabalho do Benaria que ele estava sugerindo que o autismo relacionado ao valproico ele é justamente relacionado com uma falha nessa nesse suíte do do gaba excitatório para inibitório né e era no córtex prefrontal aquilo aquilo era no hipocampo ah no hipocampo é e como aquele dado que ele dá para o campo e aí você acha que faz sentido mesmo essa hipótese que o ácido valproico mantém o gaba excitatório cara é é um artigo é um artigo é um artigo bem feito ele fez vários controles ah o fato que ele registra em animais ele registra em slides é um problema porque já saiu um paper mostrando que que essa resposta esse flip do potencial de reversão do gaba em torno de p8 p7 que ele passa a ser inibitório excitatório isso isso está presente em vitro mas em vivo não a resposta do gaba na circuitaria continua sendo inibitório saiu um paper no journal of science justamente do mesmo grupo que é do casipove que trabalha junto com Benari em Marseille na França mostrando isso durante o desenvolvimento em vivo essa coisa do gaba excitatório não aconteceria isso o que ele fez ele usou uma estratégia de optogenética para estimular especificamente certos neurônios excitatórios e em diferentes idades mas em vivo tá bom porque tinha essa hipótese se tem esse flip do potencial de reversão do gaba ou seja ele é inibitório numa idade e a partir de uma certa idade ele passa desculpe ele é excitatório até uma idade e a partir de uma idade ele é inibitório a hipótese dele é talvez no autismo porque o grupo estuda na verdade epilepsia talvez no autismo existe um atraso e aí as circuitarias permaneçam muito excitáveis por mais tempo se esse atraso na mudança do potencial de reversão atrasar então é como se o gaba passasse a ter esse papel excitatório por mais tempo no animal autista e ele defende um pouco isso e ele liga isso com a ocitocina perinatal da gestação no parto então é bem interessante é um paper na science obrigado Daniela Fala Rodrigo obrigado aí pela apresentação eu tenho na verdade duas questões uma talvez é um sobre a questão da homologia do ACC entre a ACC e eu esqueci que você comentou sobre a conectividade da bioquímica mas quer saber se existe um porque eu lembro pelo menos na última vez que eu tinha leído que existe um pouquinho de controvérsia exatamente sobre a homologia do ACC em relação a primatas e rodents e roedores em geral o que você acha em geral sobre esta homologia você acha que existe uma boa homologia ou tem realmente muita diferença entre eles porque em primata em humano o dorso lateral ele é mapeado diferente no roedor como se assim esses dados de neuroquímica de projeção talâmica colocam a região no roedor muito mais medial como se entrasse só que o ACC não está exatamente medial totalmente ele é uma porção ali intermediária entre o pré-frontal medial e o córtex motor né e eu vou te dizer que eu não saberia responder sua pergunta Daniel eu realmente eu não sei até que ponto se tem dado mais recente se o pessoal já ou apontou para a quebra de homologia ou indicou que tem outra área que o ACC de roedor está mais próximo que não o ACC do primata você sabe algo eu não sei na verdade assim eu sei que existe uma controvérsia principalmente mesmo em primatas o ACC é uma área meio controversa em relação a subdivisões tem aquela história do o que é o ACC mesmo e o que é o MCC o medial é porque em roedor sim em roedor se você pegar é que em primata você tem uma banda em torno do corpo caloso o cingulado sim e é toda a banda inteira é toda a banda no roedor você tem isso aqui quando o corpo caloso se une os fórceps lá se unem lá atrás basicamente é onde termina e vai começar um córtex lá atrás que é chamado de retrosplenial que já recebe outro nome sim então para a gente em roedor o ACC ou CG ele é bem mais anterior sim então eu não sei como em primata eles fatiam não sei se eles dividem em duas ou três porções eles dividem em três porções acho que o mais novo que pelo volts acho que eles dividem no ACC mesmo que inclui o subgenual e o pré-genual e depois você tem então mesmo o 24 o 24A e o 24B do Brauderman eles dividem em essa parte que é o ACC mesmo e depois em MCC que antigamente era chamada e o que que diferencia é camada ou é projeção é só projeção só projeção então bem isso é uma pergunta mas eu também acho que eu não sei mas se você pegasse por exemplo pelo hipocampo pelo tálamo definitivamente chega menos no ACC projeções do tálamo medial e do reúne do que chega no pré-límbico e no intralímbico mas a questão é saber se é significativamente diferente pra pra particionar entendeu então mais ou menos nessa direção na minha pergunta a segunda pergunta era sobre a questão da vocalização né é bem conhecido a região do ACC que tá relacionada a vocalização que inclusive tem projeção direta com PAG você sabe disso? tem um paper que eu costumo mostrar e até acho deixei de apresentar aqui acho que eu tava falando muito de vocalização eu falei vou fazer uma palestra sem ter nada de vocalização e aí tem um paper que eles fizeram um mapeamento de estimulações no córtex pré-frontal e aí o que você vê são duas coisas é que existe um padrão espalhado mas aí eu não sei se é o espalhamento da corrente né porque pode ser uma estimulação elétrica você pode estar de fato tendo um efeito esférico aí e mas de qualquer maneira você esperaria que em torno do eletrodo fosse maior né basta você reduzir a intensidade do estímulo então ele mostra que diferentes regiões induzem e isso não plasteriza não tem uma plasterização isso no ACC você disse isso no medial todo até em cima porque eles botaram e fizeram tudo e se eu não me engano na figura tem poucos pontos que induzem vocalização muito em cima e você conhece algum estudo de conectividade tipo por exemplo localiza a região do PAG talvez a região PAG ventral que está mais relacionada à vocalização e você vê o tracing e você vê onde o ACC está conectado esse tipo de coisa já foi feito você sabe com vocalização acho que não interessante não tem traçamentos tem traçamentos sim e para o pré-frontal muito para o motor tem um paper que eu vi porque em só talvez só um observação lá em em primatas eu acho que tem um pessoal fazendo o Peter Strick que ele fez desde a laringe pegou o rabies e ele fez o traçamento e você vê projeções na região do ACC subgenual bem fortemente que é bem lá na frente bem lá na frente entendi beleza mas mas para para PAG vai para PAG e vai para ACC isso eu acho que no rato tem muito desse traçamento ACC PAG porque esses traçamentos foram feitos em abundância no rato e talvez até nesse paper do do Hoover de 2007 talvez tenha um dos painéis porque ele injetou no pré-frontal e injetou lá em cima também no ACC agora não sei se ele cortou a tela atrás beleza mas tem sim e agora Bernadette Oi Rodrigo você falou muito interessante sua apresentação agora se a gente coloca mais um tempero aí da ocitocina que você falou aí passando tem vários artigos bem atuais mostrando o papel da ocitocina principalmente na a gente pode chamar até na meta plasticidade ou seja os hormônios modulando e via a micróglia né essa essa diferenciação aí da circuitaria a próprio balanço negativo positivo do sistema de neurotransmissão você tem algum dado mais específico sobre o papel da ocitocina nesses eventos aí que você descreve em relação à maturação e ao desenvolvimento do cérebro em relação à maturação e desenvolvimento do cérebro talvez eu não conheça muito agora de cabeça não me lembro mas recentemente saíram pelo menos uns três bons papers assim papers muito densos sobre a modulação de neurônios ocitocinérgicos ou de receptores de ocitocina presente em neurônios da amígdala medial modulando o comportamento social e desambiguando inclusive tirando a dúvida desse efeito se é um efeito global e nespecífico ou se de fato é um efeito da ocitocina e os dados mostram que a ocitocina de fato tem um papel muito importante inclusive no macho com relação à fêmea além dos estudos lá dos dos prairie balls né mas tem sido feito esses em camundongo camundongos transgênicos e modulação de populações neuronais bem específicas a discussão ele traz muito para o desenvolvimento o papel da ocitocina durante inclusive o desenvolvimento eu não tenho muito conhecimento sobre isso não eu fiz só ano passando eu estava fazendo o levantamento rápido mas usando assim a molécula de ocitocina como fosse assim o hormônio da cura tipo assim do reparo neural entende inclusive durante o desenvolvimento a ocitocina teria um papel de diminuir essas distorções mas esse equilíbrio aí entre o sistema de neurotransmissão e essas mudanças que vão acontecendo idade dependentes em relação a ter um papel modulatório muito importante para o arranjo mesmo final da parte da eletrofisiologia do cérebro você sabe como é que é o padrão de expressão da ocitocina no animal depois que ele nasce? porque esse paper do Tizio do 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 Benari do pessoal lá da França nesse caso aí durante o desenvolvimento intrauterino ah você está falando durante o desenvolvimento intrauterino intrauterino ah tá é mais em intrauterino né tá mas em sobre isso que você está falando o que eu sei que ele correlacionou e ele usou ele fez uma farmacologia em vivo bloqueando o efeito da ocitocina perinatal no desenvolvimento nessa circuitaria inibitória então quando ele modula quando ele inibe a ocitocina o que acontece é que o GABA nas fatias que ele testa de CA1 do hipocampo ele não testa corte ele está testando CA1 no hipocampo isso é outra coisa interessante que você pensa assim puxa podia ter testado o córtex talvez né porque o hipocampo né mas enfim ele vê que a ocitocina de fato tem esse papel modulatório aí ele faz os controles direitinho mas durante o desenvolvimento pré-natal eu não sei nada sobre a ocitocina aí e agora Joseph Rodrigo Massa obrigado aí pela apresentação eu trabalho com com interação social então assim estava super interessado nessa nessa apresentação e a minha pergunta vai mais na linha de oscilações e de especialmente você falou ali no início sobre a questão que existe uma neurofisiologia que se distingue para valências diferentes né e eu nessas minhas pesquisas eu acho eu encontro poucas referências tentando associar correlacionar oscilações a tipos de valências ou interações sociais ou até mesmo interações não sociais vamos dizer está nos exploratórios diferentes tem um paper específico que eu achei recentemente em 2015 passou batido até que ele fala que existe tipos de teta diferentes para estímulos sociais e estímulos de medo por exemplo e daí eu queria saber de você assim o que se você sabe de alguma coisa que tem estabelecido qual a sua intuição sobre isso de oscilações interação social esse paper que você falou é do do Hans Pap amígdala hipocampo teta Alex Tembler e Slomo Wagner da eLife abri até aqui para relembrar eu esse paper não é estranho eu vou ter lido mas eu acho que tem uma dificuldade experimental aí sabe o que que é é você tirar o que que é comportamento social do que é comportamento como é que você isola o comportamento social eu acho que esse é sempre um elemento se você puder manter o animal parado sem botar teta induzido ou por respiração ou por movimento ou poder controlar pelo menos o da respiração com ele parado e modular a valência social é o ideal porque você tira uma variável do sistema agora você pôs o animal movimentando eu vou dizer eu sinto isso porque eu tenho um paradigma que eu fiz onde o animal estava movimentando e eu vejo a dificuldade que é de você entendeu de fato extrair o que que é social então você tem que usar outras coisas para extrair o que é social então você tem como se tivesse várias curvas tendo que cruzar no mesmo ponto então eu acho que não é trivial e é melhor fazer o seguinte desenhar o paradigma pensando no que você quer fazer do que fazer e depois pensar no paradigma mas gostaria até de ouvir de você também o que que você leu o que que você eu tenho um paper do Hans Pap publicado na Science 98 esse cara parou de publicar ele publicava papers interessantes acoplamento amígdala hipocampo em teta eu acho que era em medo mas aí você vê depois saiu o paper do Gordon Joshua esse paper que eu mostrei aí que foi um dos primeiros que ele publicou lá atrás né mas aí é acoplamento né aí você não tem uma oscilação específica para comportamento social aí o que você tem é acoplamento dependente de comportamento agora será que esse acoplamento acontece numa situação que não é social então coloca o animal para explorar um objeto novo e coloca o animal para explorar outro objeto ou melhor outro animal o animal explorando um objeto novo e o animal explorando um outro animal então um pouco do que a gente quis fazer quando a gente fez o nosso experimento é que a gente botou um bloquinho que era novidade para o animal dentro dos compartimentos a gente botou um bloquinho ele nunca tinha visto aquele bloquinho então a ideia era ele vai ver através de uma parede e vai interagir se o bloquinho está perto da parede ele vai cheirar e vai gerar um teta associado à exploração de um objeto de que maneira esse teta é diferente quando ele cheira o outro animal tirando respiração tirando qualquer outros elementos de intervenção na história porque eu acho que é aí que tem que separar o joio do trigo o que que caracteriza social porque o social é um conjunto de elementos da realidade então vai ter elementos da realidade que não é social presente no contexto social agora o que que o contexto social traz a mais o que que ele contribui como o cérebro decodifica especificamente essa informação que é social acho a pergunta tá aí eu assim eu não sei eu pelo que eu tenho lido e pelo que eu tenho estudado assim não só de interação social mas de comportamento exploratório do animal eu passei a considerar ter uma intuição que interações sociais eu não sei eu queria só pedir uma sobre isso interações sociais me parecem episódios de exploração meio que episódio de hiperexploração episódio de exploração elevado porque ali você tem cheiro de outro animal se resguardam muito no olfato especialmente se está tudo escuro se tem cheiro de outro animal se tem vocalização indo e vindo indo e volta então você tem ali um paradigma de cognição social então e na minha pesquisa especificamente na minha pergunta eu considerando que o roedor tem essa vamos dizer assim se resguarda muito nos sentidos ocupativos a minha pergunta é se a respiração porque eu meço respiração também se a respiração parece relevante ou no pré-frontal que aí eu resisto todas essas áreas que você mencionou o ACC o médio pré-frontal e se a respiração parece ser relevante é a respiração em si o teta da respiração ou a modulação de ondas mais rápidas tipo gama beta ou gama então a minha pergunta ia mais nesse sentido e eu fiz você parece que leu o meu desenho experimental porque eu coloquei duas plataformas separadas por um buraco então o animal ele fica parado no máximo se virando se tornando em torno do próprio eixo virando em torno do próprio eixo e aí eles eu deixo eles livres para interagirem e aí eles interagem no meio onde eu coloco uma câmera de alta velocidade eu vejo o detalhe da interação focinho focinho o social touch do Michael Brer então a minha pergunta ia nessa linha sabe e aí eu estou tendo um pouco de dificuldade aí eu entendo até agora como você falou dificuldade de achar eu acho que a dimensão que talvez falte é a dimensão do odor né isso isso é isso o Rafa eu me lembro ele fez algo que a gente fez uma tarefa que tentava tirar essa questão do odor social em termos de acoplamento botamos uma arena com cheiro ou não cheiro ou seja o quanto desse acoplamento qualquer que a gente veja nessa situação é devido a um cheiro social porque tem algo que é social específico eu não acho que não tem eu acho que tem só acho que é delicado separar mas se você me disser uma interação social uma parede com cheiro de um perfume e com uma pessoa com cheiro de um perfume pra mim eu vejo isso como vai ser diferente aí você pode dizer não é claro que somando todas as partes do sujeito na interação isso vai mudar o contexto naturalmente e agora é um novo contexto ter um bicho do que ter uma parede com cheiro com textura igual a um bicho bem que aquele experimento dos macaquinhos com a mãe com a fossa termada com acolchoado e a fossa termada de madeira ou toda pontuda a que gerava menos estresse dos animais era aquela acolchoada você se lembra desse experimento do macaquinho que ele era removido da mãe e ele era colocado numa gaiola com um boneco se esse boneco provesse a ele o tato de maneira confortável parecida com pelo né então não querendo antropomorfizar demais e ao mesmo tempo vendo a interação social como algo que é é mais do que a soma das partes tem que só fazer os controles certos eu acho mas assim a outra coisa da respiração que é uma coisa que vocês trabalham bastante eu acho que é importante essa questão também da respiração da frequência respiratória do RR entrar em algumas bandas de frequência isso não é sempre né são em eventos que isso ocorre a questão é saber em que evento é que a respiração tá atrapalhando ao mesmo tempo guardando o dado da respiração porque o dado da respiração é importante porque é um escaneamento de odor do ambiente como se o cara fizesse um sampling do ambiente só que é um sampling respiratório enfim eu acho que é uma área bem interessante mas tem que obrigado então posso fazer uma breve pergunta também Rodrigo tem subdivisões de oscilação em teta no medial prefrontal cortex tipo teta 1 e teta 2 teta 2 é essa que é mais relacionada no hipocampus com ansiedade é um pouco mais lento 4 até 6 hertz e teta 1 é o clássico acho que tem não tem um paper do Fujisawa um paper do Bouchard do Fujisawa que ele fala de um teta de 4 hertz mas eu acho que no córtex acho que ele registrou córtex ele registrou VTA o teta no córtex préfrontal é ele não tem a mesma amplitude do teta no hipocampo né ele é mais baixo naturalmente mas tem coherence né sim sim em algumas circunstâncias tem coherence e a coherence aumenta e pode ter até alta é depende de que hipocampus está registrando mas sim tem coherence agora se a coherence é na mesma frequência eu acho que esses estudos que o que o Jorge Agorda fizeram eu acho que é porque ele não fez modulação frequência amplitude ele fez na mesma frequência porque essa coisa do cross frequency modulation naquela época eu acho que o peso não estava tão em voga e eu acho que ele nem fez mas a frequência de oscilação no préfrontal se eu fosse para eu te dizer eu não tenho esse número aqui mas eu diria que é mais baixa do que a do hipocampo se você pegar ali na fissura hipocampal que é onde é forte né mas aí tem esse fator do RR que pode estar confundindo alguns tetas né então agora agora botou um que a mais na história para avaliar certo então se não tem mais perguntas quase já meio dia e meia então muito obrigada Rodrigo foi uma revisão extenso assim de vários aspectos que acho que cada um como ficou gravado né o pessoal vai poder pegar os alunos vão poder pegar as referências né isso até eu vou pegar um pouco por isso porque tá super interessante então muito obrigada e bom almoço pra vocês até próxima isso obrigada bom fim de semana tchau tchau